Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O nosso sistema eletrônico é auditável. Apresentadas as impugnações, nós temos como proceder à verificação dos nossos equipamentos para, eventualmente, apurar alguma falha ou, se for o caso, que nunca ocorreu até hoje, alguma fraude. Então, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. Não seríamos nós, no Brasil, onde as redes sociais, elas são extremamente atuantes e o que se potencializa pelo número dos seus usuários, estaríamos imunes a notícias falsas. Estávamos nos preparando no sentido de, debruçados sobre o problema, procurarmos os melhores caminhos para enfrentá-lo. Aconteceu, ocorreram esses eventos que foram aqui destacados, alguns vídeos, algumas notícias absolutamente desinformadas e, na nossa visão, ainda... Vou conversar com as forças democráticas do país, representadas por algumas candidaturas, sim. Citei, citei Ciro Gomes, Guilherme Boulos, estou mantendo contato com alguns governadores do PSB, com quem eu tenho longa relação de amizade política. Falei com o Paulo Câmara, vamos falar com o Carlos Siqueira, presidente do PSB. Temos todo interesse em que as forças democráticas progressistas estejam unidas em torno desse projeto de restauração, de um projeto de desenvolvimento com inclusão social. E eu entendo que nós temos toda a condição de nos apresentar no segundo turno com a força que esse projeto merece. Jair Bolsonaro teve 46% dos votos e Fernando Haddad, 29%. A expressiva votação do candidato da extrema-direita mostra a falência da educação e da política no Brasil, afirma o sociólogo Paulo Nicole Ramírez. Eu tenho a impressão que hoje a gente tem vivido uma nova era na política, talvez isso no futuro seja chamado de memepolítica. Basta ver que não só Bolsonaro, mas muita gente ligada às redes sociais, ou que surgiram a partir das redes sociais, desde uma Janaína Pascual, a gente pode pensar no Kim, numa mãe Falei também, todos esses indivíduos mostram que há política. E mostram que pessoas ligadas à mídia, isso inclui o próprio Dori, têm um poder de voz sobre a sociedade maior do que aqueles que estão tradicionalmente ligados aos partidos. Então isso mostra a falência da política, as instituições e as lideranças não representam mais o povo. Então o resultado disso é que verdadeiros oportunistas e desprovidos de ideologias sólidas políticas acabam ocupando cargos tão importantes para o país. Para os trabalhadores, a candidatura de Bolsonaro representa um retrocesso, já que muitos direitos estão em jogo. Representa uma candidatura onde aponta para o risco de retirada de direitos do conjunto da classe trabalhadora. O vice da candidatura do Bolsonaro apontou para abolir e acabar com o décimo terceiro. Reforça a proposta que os empresários têm de reforma da Previdência Social e para nós, por um conjunto da classe trabalhadora, essa candidatura representa um atraso, representa efetivamente o ataque ao conjunto de leis de proteção aos trabalhadores. O professor afirma que o candidato da extrema direita não fez propostas para o país e se agarrou a pautas moralistas. Bolsonaro é resultado de todas essas forças antipolíticas, antidemocráticas e ressalta um perfil do povo brasileiro, que é esse perfil cordial de mascaramento da violência, com uma pretesta, afeição sentimental, afetuosa, mas o povo brasileiro nutre essa cultura da violência, cunhas e dentes. Lamentavelmente é isso que acontece.